Se tá no joguinho, é pra usar, né? E os jogos acabam colocando algumas armas que são um pouco mais fortes que o comum. Alguma delas requer passos grandes pra você conseguir, não é muito fácil. Outras já não são tão difíceis e elas acabam, tipo, te facilitando. Uma arma que às vezes você consegue pro início, metade do jogo, e que você consegue levar até o fim do jogo, quase num passeio no paraíso, de tão boa que a arminha é. Pois é, vamos falar dessas arminhas que dão uma quebrada no jogo, dão uma facilitada boa no jogo, porque elas eram simplesmente fortes demais. Então, antes de começar o vídeo, não se esqueça de contribuir com aquele like, se inscrever no canal, puxar o seu banquinho, sentar aqui do vosso lado, e vambora pro vídeo. Sempre que a gente fala uns vídeos em diário, aparecem umas arminhas de Castlevania, né? E aqui nós temos a Clem Solaes, do Warrior of Sorrow. Esta arma aí, ela não é a mais forte no nível de ataque, mas o seu conjunto, o conjunto todo da obra, torna ela a espada mais poderosa do jogo. E, assim, ela não é uma espada mega difícil de se pegar, então é uma daquelas que você vai do início ao fim, na maior parte do tempo contra os inimigos, porque ela é muito boa mesmo. A vantagem dessa arma é que você consegue jogando no modo normal, né? E ela é uma arma roly, né? Ela é uma arma abençoada. Então, ela é muito forte contra inimigos que têm atributos de Dark. E, grande parte, muitas partes dos inimigos do Warrior of Sorrow, acabam tendo esse atributo. Então, ela é útil para a maior parte do jogo. Não apenas por isso ainda, né? Ela é forte porque ela dá mais set em três atributos do personagem, como força, constituição e inteligência. E, ainda, ela tem um bom ataque. Mas, o melhor de tudo, é o fato de que essa espada, ela parece ser uma Great Sword. Ela meio que se comporta como uma Great Sword, com uma espada de duas mãos. Mas, ela é usada apenas em uma mão. Ou seja, ela tem um alcance muito grande, mas ela tem uma velocidade muito grande também. Então, as vezes que você consegue atacar com ela, são muito boas e muito mais rápidas que uma espada grande. Então, esse conjunto da obra toda, torna essa espada extremamente versátil e muito forte. Com exceção em alguns dos inimigos, né? Que você não consegue usar muito bem ela por causa que alguns inimigos estão ali e roly, né? Mas, em geral, a maioria são Dark. Então, ela vai funcionar muito bem. Para você ver como ela era tão forte, né? Nos outros jogos em que ela aparece, eles mudaram essa arma e colocaram ela como uma espada de duas mãos. Uma Great Sword. E, aí sim, ela tinha uma velocidade mais reduzida. E, também, ela não dava esses mais set em força e inteligência, por exemplo, que ela dá no Art of Sorrow. Então, o conjunto todo dela da obra, os desenvolvedores viram que ela estava bem fortinha. E, né? Acabaram para os próximos jogos mudando ela e não deixando mais ela desse jeito roubadinha. Dark Souls 1, principalmente, tem diversas formas. São vários caminhos que você consegue meio que quebrar o começo do jogo, conseguindo algumas armas bem fortes. Mas, tem uma delas que é um pouco mais trabalhosa. É, mas, basicamente, você vai dar quase hit kill ou dois hits no máximo para derrotar a maioria dos chefes ali até a metade do jogo. E, eu estou falando da Dragon Great Sword. Essa espadona gigante maravilhosa aí é bem boa, bem forte, mas requer um pouco ali, né, de conhecimento. Vou dizer, um detonado para conseguir pegar. Porque, se você tiver entrado no mundo Dark Souls, você não vai achar ela com uma facilidade, porque os passos são um pouco complexos. Mas, se você, aí, né, conseguir pegar ela e colocar os atributos necessários, é, o resto do jogo vai virar um Skyrim, porque vai ficar muito de boa. Não tão assim, mas, em grande parte, fica. Tudo bem que ela é uma espada lenta e tal, mas você pega essa espada, indo lá no mapa, lá de baixo de Ash Lake. E, o problema é que, a descida para esse mapa é um pouco complicada e você não pode usar as fogueiras. Porque, você não vai querer subir de novo o caminho, né. Então, se você fizer um checkpoint, não vai valer muito a pena. Então, você tem que tentar descer de uma vez só o mapa, para ir lá no dragão, né, atacar o Rabicho dele. Que ele não vai fazer nada, mas você ganha a espadinha atacando o Rabicho dele. E, aí, você vai precisar de 32 de força, que é para usar ela em duas mãos. Ela tem um ataque muito poderoso, né, que você pode usar. E, ela deleta o chefe de uma forma que é um passeio no parque, cara. Se você souber, também, a localização das pedritas, para você poder upar essa arminha maravilhosa. As Dragon Scales, ela vai ficar mais 5, mais forte ainda. E, aí, mano, é sucesso. É só aí, mano. É só aí que essa daí vai fazer o trabalho todo para você. É o Easy Mode aí que a galera pediu no Dark Souls de uma forma oculta. Terraria existe uma arma muito poderosa chamada Zenith. Porém, essa arma é extremamente dificinho de você conseguir fazer. Mas, sempre existe aquele amigo que tem e dropa para você, né, e aí estraga o seu jogo. Sério, porque essa arma torna o jogo estritamente chato, porque ela é muito forte. Então, faz sentido ela ser muito difícil de pegar, porque se você pegasse ela antes, eu acho que ia estragar o seu jogo. E por que ela é tão poderosa assim? Porque ela é, basicamente, supra-sumo de tudo. Ela ataca extremamente rápido, ela dá muito dano, ela ilumina os locais. E o alcance dela é, basicamente, infinito. Infinito, eu diria, até onde o seu mouse conseguir alcançar. Se você tem uma resolução gigante e o mapa do jogo está gigante, ele vai até onde o cursor do mouse estiver. Então, ele cobre a tela inteira, basicamente. Isso daí é muito útil para você derrotar chefes ali, né, sem poder se arriscar muito. Ou, simplesmente, explorar um local, visto que ela atravessa paredes, né, ela atravessa blocos. Então, simplesmente, você desce no local e fica usando ela. Ela vai te mostrando e iluminando o caminho, ao mesmo tempo derrotando os inimigos que estão ali no cenário. Então, é... é isso, é muito poderosa. Para fazer ela, você requer várias espadas que você vai adquirindo durante o jogo. Então, não é uma coisa muito fácil. São dez espadas no total para você criar ela. E algumas espadas também não são tão fáceis de pegar. Mas, no fim, vale a pena você ver esse show de lâminas aí maravilhoso, né, derrotando qualquer inimiguinho na sua frente. E você rindo da cara deles. É, basicamente, isso. Um passeiozinho na Lagoa Azul da Sessão da Tarde. Bem, eu dei uma pequenininha trapaceada aqui para a gente falar desse item, que é o Death-Totted Darts. Né, porque esse aqui não é, tecnicamente, uma arma que você equipa no personagem. E sim um item que você usa. Mas ele é um item ofensivo. Então, eu acho que pode servir. A gente pode considerar uma arma, né? É, se fosse um item consumível, tipo que lança adaga. A gente considera arma também. É, eu acho que sim. Eu vou considerar item como arma, porque esse aqui é um dardo. Então, você usa esse dardo aí. Esse dardo veio lá do Runescape. O Runescape, né, esse dardo aí, ele é bem carinho de se conseguir. Né, então você tem que pagar bem caro. Ou alguns eventos, inclusive, você consegue esse dardo. E, tipo, por que ele é forte? Porque, simplesmente, ele derrota quase qualquer monstro do jogo com um hit. Por isso que é muito boa, né? Então, muitos chefes você consegue derrotar com insta-kill. Você usou, acabou. Tipo, não tem conversa, sabe? Alguns chefes possuem fase. Então, se ele tiver, tipo, mais de uma fase, você só vai drenar a vida dele de uma fase. E você vai ter que enfrentar as outras duas. Então, tem chefes e chefes aí pra você usar. Mas, ainda assim, querendo ou não, isso aqui sobrepõe qualquer arma do jogo. Que nenhuma arma vai conseguir fazer o feito que essa arminha aqui faz. Ou item. Como eu disse, ela tem algumas limitações. Mas, em geral, ela é muito boa. Existe uma lista de chefes que você não consegue usar ela. Ou não consegue usar ela de forma efetiva. Como, por exemplo, existem alguns chefes que você até usa. Mas, ele não dropa algumas coisas. E, também, você não ganha experiência. Aí, em qualquer monstro ou chefe do jogo. Por usar ela, né? Então, você não pode sair, tipo, torrando um milhão de reais em dinheiro no jogo. Pra você, simplesmente, ficar upando. Então, não serve. Mas, em geral, ela é bem útil. Por isso que a galera usa bastante até. Ela também não funciona contra outros jogadores. Então, é só contra monstrinhos. Então, também, fica bem sem graça, né? Como convenhamos. Mas, ela é muito poderosa, né? A gente não pode negar. Porque, cara, qualquer coisa que dá um hit em grande parte do chefe do jogo. Já é algo pra ser considerado como top 1 no bagulho. E, basicamente, esses aqui são as armíticas maravilhosas desse vídeo. Se tiver mais aí, não esquece de deixar nos comentários. Lembrando que esse vídeo aqui tem uma parte 1zinha aí. Né? Antes dessa. Então, se tiver armas que não estão aqui. Elas podem estar lá. Se você não assistiu, assistam lá. É o mesmo título, basicamente. Só ir no YouTube e procurar. Eu fico por aqui. Um beijo grande abraço, meus queridos. Um beijo no Popovs. É nóis. E fui!